Transcrição e Legendas Pedro Negri Do time da CNB É isso mesmo O PBO vai ter que jogar ao lado de um suporte bronze Que é o Marinho Ramone Que está aí na tela para vocês E o Oz vai ser obrigado a jogar ao lado de um AD Carry bronze Que é o Raguto Que está aí na tela para vocês Qual o intuito desse 2x2? Quero tentar mostrar para vocês Quem faz mais diferença? Um AD Carry bom do lado de um suporte ruim? Ou um suporte bom do lado de um AD Carry ruim? Para vocês Já vai escrevendo no chat antes de assistir Quem vocês acham que vai vencer? O PBO mesmo estando ao lado de um suporte Eu não vou falar ruim Mesmo estando ao lado de um suporte de elo mais baixo? Ou um suporte como o Oz Que é Challenger também Estando ao lado de um AD Carry de elo mais baixo? Só lembrando as regras São as regras de um 2x2 Como elas funcionam? Quem destruir a primeira torre ganha Ou quem conseguir dois abates Então precisa de dois abates Não importa em quem pegar Pode pegar os abates duas vezes Por exemplo no outro AD Carry Ou duas vezes no outro suporte Eles podem dar reca a hora que quiserem Podem comprar o que quiserem E essas são as regras para você vencer Não tem farm Porque eu achei que o AD Carry Ia farmar melhor do que O AD Carry profissional Ia farmar melhor do que o outro AD Carry Então não tem farm Só torre e duas kills E aí? Quem será que vence? PBO ou o Oz? Nós vemos no começo de jogo O PBO tentando dar um pouco de Clear Wave Limpando um da de minions facilmente O Oz utilizando da Nami O ataque a longa distância A cura Todo esse sustento que ela tem Mas cabe aos jogadores bronze Seguir né Ou seguir o AD Carry Ou seguir o suporte Olha o Marinho Indo muito à frente Tomando bastante dano do Oz Que vai ser atordoado Se cura bem E o PBO faz a linha de frente Então eles não tem comunicação Lembrando que eles não estão Em nenhum tipo de Discord OTS Então tem que se virar sozinho aí O PBO pegou o level 2 antes Vários pings do Oz Para o Haguto recuar Sabendo ali Tentando controlar um pouco Essa rota Para não deixar com que eles Percam rápido Só lembrando também Que está sendo feito Na rota inferior Porque é geralmente O matchup que acontece Na rota inferior Não é o AD Carry O suporte Então eu coloquei eles Para jogarem ali Na rota inferior Nós vemos uma pequena troca ali O Oz ainda conseguiu Recuperar bastante vida Ali dos dois Vamos dar uma olhada No farm Para saber como está 22 para o PBO 14 para o Haguto Grande bolha do Oz Vai aprisionar Tem a exaustão do Marinho Em cima do Oz Eles recuem Quebrava saiu um pouco atrasado Um show de horrores ali O Marinho deu uma exaustão Um pouco cedo E deu uma exaustão Na Nami Acabou não saindo Olha o dano que o Oz Causa para cima do PBO O Oz então jogando Mais agressivo Sabendo que ele tem que liderar Um pouco dessa rota O Haguto foi muito para frente Vai tomar dano De graça ali do PBO O Oz recua bem Pacificadora na cara Pega os dois Enquanto o PBO Vem farmando muito bem Haguto tem que se virar Além do zoning Que ele tem ali Por conta das armadilhas Da Caitlyn Ele tem as quatro balas Do Dinho Que dificultam um pouco O farm para ele Nesse começo PBO e Marinho Level 4 Vão chegando na rota inferior Onda de minions grande Ali O Oz está com metade da mana Haguto com menos Da metade da vida O Oz está esperando Realmente Para dar o dano E ainda conseguir se curar Então jogar da melhor maneira Possível Lembrando que Quem destruir A torre também vence Uma Caitlyn Para fazer esse cerco É muito boa E o PBO Vai utilizando De toda essa vantagem Nesse começo de jogo Bom E as duas duplas Então acabaram de dar recal A gente está vendo O PBO e o Marinho Na base Vamos ver o que eles compraram Olha lá O PBO com 45 de farm O Haguto com 24 O PBO voltou De espada GPC O Haguto de picareta Enquanto ali O Oz foi para uma presa gélida Do outro lado O Marinho Foi para uma bota E um pouco mais De regeneração De vida Está na hora do Haguto E do Oz Avançarem um pouco Essa rota Chega na rota então O PBO e o Marinho Depois de ter a sua primeira volta O Oz acerta a bolha Não O Oz não consegue acertar a bolha O Haguto tem que ficar Muito esperto Com essas armadilhas Quase Que o Oz pisa Pisa não Porque a Nami É uma sereia Não tem perna Mas quase que fica presa Ali na armadilha O Haguto vai jogando De maneira mais recuada Logo mais poderemos ter um all-in O Haguto vai pegar level 6 O Oz também O inquebrável Do Marinho Pode parar Exaustão Foi para cima do Oz Errou O Haguto está trocando Com o PBO Tem bastante dano É um din Consegue sair muito bem Na troca O Haguto Contra o PBO Enquanto nos suportes Leva a melhor O Oz ali Que desviou das habilidades Do Marinho Não foi atordoado E ainda conseguiu se regenerar Por conta das suas habilidades Pingues do time Do Oz E do Haguto Para cima do PBO O PBO está ficando Com pouca mana O Oz sabe disso Se acertar uma bolha Pode ser o momento Tem um aprisionar Do próprio Jin Ali para ajudar O Haguto Tentando passar por um lado O Marinho Não consegue acertar Pode vir uma bolha Na real seria mais fácil O Oz Dar um ataque básico O Haguto aprisionar E aí seguir a bolha da Nami Fica muito mais fácil Vamos ver se é isso Que o Oz está chamando Que o Haguto Ainda não utilizou muito Do seu W Para dar esse aprisionar No PBO Possivelmente Está aí Ativou o W Mas não vai ter Aprisionar O Oz Vai só Ficar ali fazendo A linha de frente Com a sua Nami Opa Caiu na armadilha Tomou muito dano Passiva O Oz pode acabar Morrendo a pacificadora First Blood O Haguto Tinha cura Não utilizou O PBO Pega o primeiro abate Fica 1 a 0 Para PBO e Marinho Eles só precisam De mais um abate Para vencer Esse confronto O Oz vai renascer O Haguto Está com pouca vida O PBO também Está com pouca vida Tem que tomar cuidado Podemos ter um dive Para cima Ultimate O Kurar Utilizado Na hora certa O Haguto Sai vivo Com pouquíssima vida Foca a torre O PBO ainda faz um zone Tentando Buscar o Haguto Ali na linha de trás Muitos pings Do Oz Demora Para dar recal O Haguto Essa torre Essa torre Não vai cair Mas vai ficar Com pouquíssima vida Bom Chega na torre O problema é que O PBO Está com pouca vida Pouca vida não Desculpa Pouca mana Ele vai ter que dar recal Junto com o Marinho Será que o Oz Vai deixar O Marinho já parou A bolha O PBO não acreditou Que o Oz Fosse atrapalhar Ali A sua volta Para a base Agora sim O PBO está voltando Próximo ao mato A gente vê que A dupla da CNB Dupla da CNB não Só o Oz e o Haguto Não vão pará-lo Volta para a base Vamos ver o que eles compram Bota de velocidade De ataque Para o PBO Capa de agilidade Capa de crítico Ali para o Haguto É a capa de agilidade Que dá crítico Que não dá agilidade As lógicas Do League of Legends E vida Para o Oz Segurar um pouco mais Do dano É muito complicado Caiu na trap Da Caitlyn Meu amigo Um abraço Muitos pings Do próprio PBO O W do Haguto Não pega para cima Do AD Carry PBO E ele acaba ficando Ali debaixo da torre Muito bem No jogo Só dá uma olhada no farm 84 a 60 É o farm muito melhor Do AD Carry Challenger Ali Para cima do AD Carry Bronze Olha o dano do PBO Olha o dano do PBO Ele vai zoneando O Haguto toma muito dano Passiva pegou O Oz a seu foco Armadilha no pé dele Ultimate Ele também ulta A exaustão O Oz sai com um bom flash O Haguto tenta combater Mas não consegue A bolha pega Quem vai tankar Quem vai tankar os dois Ou morrer O Flash não O Oz curou ele Para ficar na frente Para tankar E ele acabou dando Flash para trás E o Oz foi eliminado Fica 2 a 0 Para o PBO E agora Eu vou trocar uma ideia Com o PBO e com o Oz Para saber O porquê O PBO vence Então estou aqui Com o PBO e com o Oz Conversar um pouquinho Com eles Oz Primeiro quero falar Dessa jogadinha No final Você curou o cara Para ele ficar na sua frente Ele deu o flash E te matou Meu Deus Foi muito engraçado Tipo Eu achei Que ele ia continuar A minha frente Aí eu Vou rilar ele aqui No finalzinho Cara Na real O meu rio O meu rio estava voltando Aí eu rilei ele E ele flashou Pô Mas ele não estava esperando O seu rio Ele não imaginava Que você ia curar Mas Qualquer um ia morrer ali Se ele desse flash Independente Ele só não queria Que ele morresse Pelo menos Me diz uma coisa O que vocês acharam Mais difícil E vocês acham Que sempre o AD Carry Vai ter vantagem Dando do lado De um suporte De elo mais baixo De um suporte Entre aspas ruim Eu não acho Que sempre Mas Sei lá O PBO ele puniu muito Com a Caitlyn Caitlyn é um campeão Que tem a lane phase Melhor de qualquer AD Carry Ela tem 650 de range Se o cara não sabe Se posicionar muito bem Na lane Ele só fica tomando Raras a lane inteira É Acho que Não é novidade pra ninguém Que Caitlyn é o AD Carry Mais forte na lane phase Principalmente por causa Da trap Da range Tipo Ela coloca Porra Mas Três traps na lane Assim No começo Não tem muito O que fazer Tá ligado Então Eu devia ter pego o karma É Bom saber Agora me diz uma coisa Eu quero que vocês indiquem Uma outra bot lane Pra jogar Quem vocês acham Que vai fazer Esse 2x2 Uma outra bot lane É Pode ser uma bot lane Que vocês conhecem Ou que vocês desconhecem Um AD Carry E um suporte Bons Assim Pra jogar Saci e Dilde Saci e Dilde Beleza então Saci e Dilde Saci e Dilde Tranquilo Querem falar alguma coisa Pra galera que tá assistindo aí Mandar um abraço E etc Ah Eu queria agradecer Pelo convite É E acompanha o vídeo aí E é nóis Valeu Valeu Obrigado por chamar nóis E é nóis Só isso Valeu então Ó pessoal Os links da Twitch Page, Twitter Tudo do PBO e do Oss Vão estar no link Na descrição do vídeo Então quem não conhece No trabalho dos caras Pode acompanhar lá Vocês fazem pouca stream né Pouco É bem pouco Ah então Mas pode acompanhar o Twitter Deles também ali O PBO vai representar o Brasil Agora lá no nosso All Stars Eu vou comentar você hein PBO Vê se acerta as flechas De Ash aí Vé Esperando Eu acho que eu tô treinando a Ash Eu vi Eu vi né Agora recentemente eu vi Tava em dia Foi melhor Foi melhor Então é isso Boa sorte lá Muito obrigado por terem participado Desse vídeo Seus lindos Valeu 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 Então é isso galera Esse foram o PBO e o Oss No 2x2 Vocês ouviram já da boca deles O que eles acharam melhor E o porquê que eles acharam Que o PBO venceu E eles desafiaram Saci e Dilde Pra participar do próximo 2x2 Irei convidá-los Irei convidá-los Irei convidá-los Espero que eles aceitem Muito obrigado por terem assistido Esse vídeo Se vocês gostaram Não se esqueçam de deixar o like Clica muito no like aí Porque ajuda bastante A gente a divulgar a série A divulgar o canal Ajuda a espalhar um pouco mais Esse conteúdo E claro O pessoal aí aceitar E participar também Não se esqueça Claro de se inscrever no canal Que é muito importante pra mim Beleza galera Muito, muito, muito obrigado E a gente se vê na próxima Fui